Tá vendo esses desenhos na tela aí? Esses aí são alguns desenhos que eu faço. Agora, olha esses outros desenhos aí na tela. Esses desenhos aí, pessoal, são dos meus alunos. Já passamos de mais de 1.100 alunos. Você quer realmente aprender a desenhar, aprender a colorir seus desenhos em menos de uma semana? Eu não tô te prometendo, eu te garantindo. É só você ir embaixo na descrição do vídeo e clicar naquele link. Faça igual os meus alunos, não perca tempo. Garanta sua inscrição hoje mesmo. Criaturas inúteis, vocês não passam de ferramentas para eu atingir o meu poder total. Eu sei, eu tenho cara de herói, só que o herói do mal. Acelerator, você sabe bem que você cria o medo quando meu nome é um fio. Porque eu sou o expert mais forte, que vai ficar ainda mais forte. Pra alcançar poder total, preciso trazer muitas mortes. Fazendo migas pra aumentar o nível, é um sacrifício. Foda-se, isso não é difícil, é como um resfício. Eu sou ferramenta, joga-se no lixo. Não me importo contigo, vou derramar seu sangue. Quero que parem de lutar, só de ouvir meu nome. Cara, ou tu tão forte? Eu te sigo o padre. Te desejo, boa sorte. Em uma batalha, irei trazer sua morte. E ainda sou risada, pois eu vejo essa fraqueza na sua cara. Sem piedade, vou te massacrar, por quê? Te conta toda a verdade, porque eles vão me temer. Nada que possa fazer pra parar o meu poder. Frente a força, tô acelendo, em tudo que te basta é morrer. Um expert mais forte, com o que te resta é a morte. Manipulando tudo em volta, a revolta. Te assolta, pois eu matar. Meu inimigo, eu vou eliminar. Fica essa maldita, se eu ia pagar. Para mais forte no fim, eu ficar. Fascino brutal, fatal. Não existe ninguém para me enfrentar. Meu poder vai aumentar. Você tá nesse meu mundo, senta esse desespero. Então morra! Frente ao poder, te acelereço. Não consigo me adaptar a ninguém. Passado misterioso, não sou a pessoa do bem. Componentes fortes me excitam, me deixam enfurecido. Pode me acertar à vontade, mas você morrerá por isso. Sem mesmo meu corpo, eu suporto o poder guardado no meu ser. Mas eu posso viver carregando essa força. Não vou me deter se comigo mexer, sabe a que sofrerá. Sou palito raro, cabelo cromado, com olhos vermelhos tipo incineirada. Acabando contigo, só te chega perto. Sobre qualquer veto, eu posso controlar. Eu sou nível 5, você nível 0, pois agora quero você cai. Sigo meu critério, eu tô sempre sério. Me mata, consiga e não vai. Eu sou solitário e descofiado de qualquer pessoa nesse mundo. Como ninguém podia chegar perto, eu cresci foi sozinho naquele instituto. Massa, velocidade, aceleração, força, energia. Manipulando todos esses poderes, não há nada que faça de eu fazer chacina. Eu tiro sua vida, armas nucleares, não farei efeito em alguém como eu. Sou motivativo, eu me mato é impossível. Difícil acabar com quem se prevenceu. No final você morreu, pois nada me para. Você sabe, cara, sou superior, habilidade rara. Então já repara, é algo poderoso e destruído. Eu te causo dor. Se ninguém estiver acima, com essa adrenalina de mata. E trazer todo esse terror, quero que você tenha decisão de lutar comigo. Apenas de saber quem é, eu espero mais forte. O que te resta é a morte. Manipulando tudo em volta, a revolta. Já solta, pois eu matar. Meu inimigo, eu falei me dar. Fica essas malditas, eu ia pra cá. Para mais forte no fim, eu vou ficar. Mas que não fruta, o atal. Não existe ninguém para me enfrentar. Meu poder vai aumentar. Você tá nesse meu mundo, senta esse desespero. Então morra. Frente a potência, acelerei. Controlo os vetores, não dou valores. Para esses seres tão inferiores. Marido sem cores, sentindo tais dores. Quero sua morte, pra mim fazer forte. Não importa a pessoa, ninguém é capaz. Arrancando suas pernas, pra não fugir mais. Jogo um caminhão em cima dessa mina. Pra causa sua morte, faz um insatisfeito. Brinquendo mais, grande psicopata. Não para retalhas, um sol vira lata. Sofrendo frente ao meu poder de verdade. Quero que se dane por insanidade. Com o ar, vira fogo. Meu poder em topo. Você tá no meu jogo, então morra pra mim. Essas asas negras estão em outro nível. Capaz de segundos trazer o seu fim. Pode me atirar, quanto a tempo quiser. Mas no fim não veremos quem fica de pé. Redirecionando todas as suas balas. Por rápido suas mãos, é isso que você quer. E nem esse aparelho, impede por inteiro. Eu vou te matar, sem entrar no caminho. Sou acelerador, nenhum vencer. Eu vou impedir a força do antigo assassino. Permaneço vivo, sinto invencível. Matar e matar, único objetivo. Nada é que faça pra poder mudar. Essa é a minha vontade de parar com isso. Eu ainda quero mais. Mesmo sem tu, mais forte. Pois isso me satisfaz. Causa todas essas mortes. É mais forte, o que te resta é a morte. Manipulando tudo em volta. A revolta, se asfalta, pois eu matar. Meu inimigo, eu vou eliminar. Ficar essas mortes, eu ia pagar. Para mais forte no fim, eu ficar. Mas que no fruta, o atal. Não existe ninguém para me enfrentar. Meu poder vai aumentar. Você tá nesse meu mundo, sinta esse desespero. Então morra. Frente ao poder, te acelerando. Frente ao poder, te acelerando.